Galera, isso já está muito preocupante. Vocês já devem saber que a Zumi sofreu assédio em live. E foi uma situação muito chata, os meninos tentaram contornar, tentaram mudar de assunto, mas mesmo assim, como as pessoas que mandam superchat acabam aparecendo na live, foi tudo exposto. Falaram uma coisa muito absurda pra Zumi e ela ficou desconfortável, né galera? Qualquer um ficaria, porque ninguém gosta de ser assediado, é uma coisa muito desconfortável, que machuca. E isso acabou acontecendo com ela ao fim. Hoje nós iremos falar sobre a sexualização problemática do mundo torágio. Mas antes, só peço que deixem o like, se inscrevam aqui no canal, porque isso é muito importante. Aqui eu trago vídeos todos os dias e muitas informações, principalmente sobre o mundo torágio. Então, se vocês gostam do mundo torágio, vão gostar de estar por aqui também. Porque eu sempre mantenho vocês atualizados sobre as fofocas do canal. Mas então é isso, vamos lá. Esse assunto é bastante delicado, porque eu já estava vendo que a coisa estava passando dos limites. Como por exemplo, os chips já passaram dos limites. As pessoas, elas não se importam mais com a idade dos personagens, não se importam com o gosto dos personagens. Elas saem chipando todo mundo, sabe? Sem regra, sem princípio. Vou dar um exemplo aqui. Chiparam o morágio com o azedo. Vamos lá. O morágio é um adulto e o azedo é uma criança. É normal você chipar um adulto com uma criança? Não é. Não é, galera. É crime e vocês já sabem. Eu vi alguns desenhos que uma pessoa fez do morágio e do azedo juntos. E assim, foram desenhos bem nojentos. E eu fiquei muito pasma quando eu vi, porque eu sei que tem muitas crianças que passam por situações assim todos os dias ao redor do mundo. Os adultos acabam se aproveitando da inocência dessas crianças, relando onde eles não devem. Então assim, eu acho importante falar sobre esse assunto aqui no canal sempre. Por quê? Porque eu sei que algumas crianças passam por isso e às vezes não tem noção do que tá acontecendo, não sabem como prosseguir. Então, crianças, só reforçando aqui porque eu já falei em outros vídeos. Se vocês estão vendo que um adulto está falando coisas erradas pra vocês, que algum adulto está relando em vocês em um lugar que vocês não gostam, que vocês não sentem confortáveis, em um lugar que não pode relar, vocês conversem com um adulto de confiança, alguém da família, alguma professora, algum professor, alguma pessoa que vocês confiam pra levar isso. Agora, continuando. Sobre essa situação, de fato, é uma coisa muito triste, né? As pessoas fazem isso sem consciência alguma, sendo que várias crianças passam por isso todos os dias. E agora, sobre a sexualização do mundo, o torágio, é uma coisa que me deixa muito brava. Porque é um projeto muito bacana e as pessoas acabam levando tudo pra área sexual, sabe? Ficam fazendo fanarts mais 18, umas edits bizarras. E é muito triste porque a comunidade tá virando isso, sabe? Eu sei que não são todas as pessoas. Mas como muita gente pisa na bola em relação a essa situação, as pessoas de fora acabam generalizando e achando que todas as pessoas que gostam do mundo torágio fazem isso. Tipo, a imagem já é manchada pelas crianças torágio que ficam fazendo aquelas coisas que vocês já sabem. Por essas pessoas que ficam fazendo esses chips estranhos. Então, quem tá de fora ou tá querendo entrar pra comunidade acaba se assustando. Porque é uma sexualização muito grande de um projeto que nem é sexualizado. De um projeto que é acompanhado por crianças. Eu não consigo entender por que as pessoas sexualizaram tanto o mundo torágio. A ponto de você entrar no YouTube e sempre ter alguma piadinha de duplo sentido em uma edit. De ter uma fanart mais 18. De ter uma criança torágio falando que namora o torágio ou a zoome. Então, assim, virou uma coisa bizarra, bizarra. Eu não sei como isso aconteceu, eu não sei o porquê, mas eu sei que tá acontecendo. Tem muita gente fazendo isso, cara. Muita gente mesmo. E é uma falta de consciência gigantesca das pessoas mais velhas que ficam fazendo essas coisas. Por quê? Porque as crianças acompanham o mundo torágio. Elas acompanham. Elas gostam. Eu tenho certeza absoluta que esse tipo de coisa parece pras crianças que gostam do mundo torágio. Porque o algoritmo funciona assim. Se você curte alguma coisa, ele manda mais coisa relacionada àquilo. Aí já dá pra ver o problema, né? Porque se um pai, uma mãe ou um responsável no geral vê que o filho tá tendo acesso a esse tipo de coisa, acaba achando que é o próprio Bruno que faz essas coisas, né? Até porque a gente sabe, se uma pessoa não participa da comunidade, não tem muito acesso, não sabe muito bem como funciona, ela pode acabar achando uma coisa assim. E geralmente os adultos acham esse tipo de coisa sobre jogos, vídeos. Então, é bem recorrente. As pessoas não sabem apreciar as histórias e os vídeos sem sexualizar tudo que elas estão vendo ali, sabe? É uma história legal. Eles são um grupo de amigos. São unidos. Agora tem a série que foi lançada. Tá tudo tão bacana. Pra que fazer esse tipo de coisa, sabe? Não tem sentido. Eu não sei se as pessoas fazem mais por visualizações. Aí elas querem levar hate de propósito pra poder subir nas plataformas. Mas acontece com frequência. Todo dia você vai ver alguém fazendo alguma coisa por aí. Uma nova criança torágio. Sempre tem. Sempre, sempre, sempre e sem. Esse excede que aconteceu na live foi só um reflexo do que já está acontecendo há muito tempo. Só falaram na live. Mas já estavam fazendo desenhos horríveis da Zoom com o Torágio. E por aí vai. Então, assim, não foi só essa situação. Foram várias até levar isso. E eu acho muito errado, sabe? Eu fico muito feliz que os fãs não aceitaram. Ficaram bravos com a pessoa que fez isso. Porque, de fato, foi chato. Saiu na live a inteligência artificial robô falando a frase que a pessoa tinha escrito. Então, né? Não é legal. Isso é colocar a pessoa em uma situação de constrangimento e vergonha. Mesmo que os meninos tentassem disfarçar ali. Não tem jeito. A frase apareceu. Todo mundo viu. As pessoas tiveram acesso a isso. Estava ao vivo. Não dá pra editar no ao vivo. Então, isso acabou acontecendo, infelizmente. Mas, então, é isso, né, galera? Deixem a opinião de vocês lá nos comentários. E me digam se vocês já se depararam com uma situação assim em relação ao mundo Torágio. O que mais chocou vocês? Se foi uma fanart? Se foi um chip? Olha, galera, eu vou ser bem sincera. As fanarts e os chips morazedo me deixaram bastante assustada. Porque não é normal, não, cara. Então, escrevam lá, porque eu gosto muito de ler os comentários. Saber a opinião de vocês. Aqui a gente troca experiências. E, enfim, né? Sempre tô ligadinha nos comentários pra ver o que vocês acharam. E só lembrando. Tenham respeito lá nos comentários. Porque, às vezes, eu vejo algumas brigas acontecendo. E a intenção não é vocês brigarem. A intenção é que vocês troquem experiências e opiniões com respeito, tá? Não é pra vocês se xingarem, pra se ofenderem. Afinal, nós sabemos que as opiniões são contrárias muitas das vezes. Então, não briguem por divergência de opiniões. Se respeitem lá, porque isso faz toda a diferença, beleza? Mas, então, é isso. Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!